Capricórnio, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário, você estará mais disposto a lidar com suas estratégias e sua forma de agir para alcançar seus objetivos, é hora de corrigir o curso, se você se dedicar mais às trocas com seus entes queridos, alcançará seu melhor estado de espírito, deixe de lado a linguagem estereotipada, você poderá retornar para concluir seus projetos com total confiança, você está em melhor forma e se sente bem para enfrentar o que precisa ser enfrentado, não desperdice sua energia com palavras sem sentido, seu estado de espírito mais generoso permitirá que você veja as coisas de um ângulo mais otimista, não tente exagerar ou exagerar, mantém o senso de equilíbrio, sem esquecer de reservar um tempo para si, humor, você precisa coletar mais informações para saber o que fazer, carregue-se com energia antes de pular, você se expressará com mais clareza e precisão, mas não se esqueça de ser paciente com os outros, não procure problemas onde não há, você é muito suspeito, agir permitirá que você se livre de suas dúvidas, amor, seu carisma está em alta, é ideal para uma noite cara a cara e se render à plenticidade, corações solitários serão inspirados a conhecer novos relacionamentos, você está flutuando em uma atmosfera de amor e ternura, isso permitirá que você entenda que ceder pode ser muito construtivo, tenha fé em seu parceiro, você redescobrirá a magnífica energia que é a sua força vital, é agora ou nunca, comece algo ou vá em uma aventura, aprenda mais sobre você através do seu parceiro, você não tem nada a perder, dinheiro, suas ideias são mais claras e concretas, você poderá reagir para entrar em novos projetos financeiros, as questões financeiras serão menos tediosas do que o normal, suas ações não enfrentarão nenhum obstáculo, você poderá basear suas ações na qualidade e durabilidade, sua perseverança inevitavelmente valerá a pena, Trabalho, direcione seus esforços para uma colaboração mais próxima e aposte no trabalho em equipe, você pode confiar na estabilidade e confiança de suas relações profissionais hoje, trabalhar para consolidar as coisas, os esforços que você pode fazer hoje serão muito construtivos a longo prazo, não tenha medo de ficar preso, tenha um bom dia capricórnio, Até amanhã!